A Agrobalsas 2023 também foi um grande sucesso e este ano a Lavro Norte teve um momento de interação, promovido em forma de agradecimento a todos que fazem parte desta linda história. A Lavro Norte tem essa participação especial todos os anos na Agrobalsas e vem sempre trazendo inovações tecnológicas da Jundir, que todos os dias realiza investimentos milionários para realizar estudos e avanços tecnológicos e assim entregar o melhor para os clientes e parceiros. Hoje a Jundir está aqui na Agrobalsas, junto com o concessionário Lavro Norte, trazendo um pouco de lançamentos e vários produtos expostos aqui que auxiliam o nosso produtor a ter mais produtividade, a ser mais rentável e ser mais sustentável. Então, por exemplo, aqui nós temos plantadeiras, como nós chamamos DB Exact Emerge, que conseguem entregar maior rendimento operacional, maior qualidade de plantio e menos tempos para ajuste. Então, isso tudo é contado lá no campo a hora que a gente vai fazer as operações. Além disso, claro, eu estou trazendo um exemplo dentro de um sistema de produção de grão, de plantio, mas a gente tem também para todos os tipos de clientes. Por exemplo, nós temos aqui o lançamento que é o trator estreito da Jundir 3036 EN, o menor trator da Jundir hoje, em cavalagem, que se adequa e é extremamente versátil para qualquer tipo de operação. Paulo Creilin fala hoje como cliente da Lavro Norte. Essa parceria já existe há alguns anos e explica o que lhe motiva a permanecer na mesma. A gente tem que prestigiar, a gente é cliente da Lavro Norte desde 2016, a gente optou pela Jundir, pela tecnologia e pelo pós-venda, que isso é o mais importante de uma marca, é o pós-vendas. O agro não para e por isso é importante o selo de qualidade garantida. A Jundir tem uma tecnologia muito boa, ela emprega isso nas suas marcas, a tal da disponibilidade da máquina. A máquina, quando ela sair da fazenda, ela tem que ir para o campo e ela tem que trabalhar. Então, isso chama-se a disponibilidade da máquina. E ainda contando com uma assistência técnica, como a Lavro Norte, a gente tem uma segurança no campo para quem tem máquinas onde ir. Tecnologia, avanços, grandes parceiros fazem parte da Lavro Norte. Mas não é só isso. Ações sociais são um grande diferencial oferecido. Henrique Onayser falou sobre as ações que são realizadas em prol de trazer benefícios à população e grupos em situação de vulnerabilidade. Nós temos hoje aqui no Agro Balsas a nossa lojinha e nós estamos trabalhando em uma parceria junto com a APAI, então todo o nosso lucro arrecadado. Nós estaremos doando para a APAI de Balsas, que já é uma parceira nossa há muitos anos. Nós temos desde a minha avó, Dona Eunice, que está presente há muitos anos na diretoria, na presidência mantenedora sempre da APAI, ajudando ao desenvolvimento da APAI em Balsas e ajudando sempre muitas pessoas e isso nos enche de orgulho e é muito gratificante saber que nós estamos podendo fazer diferença na vida de pessoas. Este é o primeiro ano de participação da Lavro Norte na Agro Balsas sem a participação do eterno Chico Onayser. E isso também é marcante, mas o legado vai continuar. O seu Chico deixou uma história muito bem escrita e preparou a família inteira para dar continuidade à história que ele escreveu, não deixar se apagar com ele. Então ele soube manter o legado vivo, fazer com que a família mantenha o legado vivo. E isso é... eu não tenho nem palavras para conseguir descrever isso. São ensinamentos que a gente recebe do berço e não percebe que recebe. Isso é muito natural, isso acontece de forma muito natural. E é algo que eu acho incrível isso. Eu tive muito contato com ele a minha vida inteira. Então eu sempre fui muito próximo dele e eu fico muito feliz de poder estar fazendo... tentando ajudar, pelo menos, a fazer um pouquinho do que ele fez de bom. Pelo menos isso a gente tenta fazer. Tchau. Tchau.